A outra cena que eu também não vou te dizer, a ser mesmo honesta, é, por exemplo, ir-te deitar na tua cama quando os lençóis são os dele, também não curto. Portanto, a ser mesmo sincero, não curto. Na minha cama? Sim, na tua cama, que era a primeira maneira, para te deitar-te lá. Mas agora não é de ninguém, aquela cama está vaga, ninguém dorme lá. Sim, mas os lençóis já estão de olho. Agora, agora ninguém dormiu naquela cama, quando eu me deitei lá, a cama não era ninguém, neste momento. Sim, mas... O Bernardo dorme numa cama, no outro quarto. Mas é só isto que não é sido utilizados por ele. Para tu veres, não é só assim. Mas senti-me a ver, aquela cama é minha, tem as mexas atrás. Está bem, mas não é só isto. Eu passo por aquela cama e sinto que aquela cama é minha. Está bem. Foi lá onde eu fiquei o tempo todo, és que estou cá, tens as mexas atrás. Mas os lençóis não eram os que tinhas assado. Ai meu Deus. Sim. Ok. Mas se não deitar na cama da Patrícia, também não gostas? É bem diferente. Ah, ok. Pensar que podia ser por higiene, sei lá. Por ser de um homem. Tem a ver com o Bernardo, por ser um homem que teve lá deitado, os lençóis de um homem. Este de lá deitado nos lençóis. Eu não curtia, não te disse nada, mas pronto. Estamos agora aqui a falar sobre esse assunto. E aproveito e digo-te. Aquela cama é minha? Sim, mas os lençóis não tinham sido os que te tinhas usado. Quando? Eu acho que não... Já me deitei lá depois de Bernardo ter dormido lá? Não. E se neste momento ele nunca mais dormiu lá? Neste momento que a cama está feita? Incomodava-te se fosse para lá dormir? Só estou a perguntar mesmo por curiosidade. Incomodou-me, porque estás deitado nos lençóis que eram de outro homem. Ok. Não fazia a mínima. Está bem, pronto, estou a dizer. Pode ser. Por isso é que estamos a falar. Acho que as coisas de falar, vem-se a falar. Ah, mas eu vejo mal, não é bom. Pronto, eu vejo. Não gosto. Eu sou muito ciumento. Eu sei. Boa mesmo, gostava de ser menos. Não tenho razões para ser tanto, mas sou. E sinto de uma maneira... E acho que fazes bem dizer e não guardar para ti. E é por isso que eu vim falar contigo. E sinto de uma maneira que não consigo controlar. Eu estou a arder agora. Eu espero que isto não seja tema sequer o que eu disse. Não. Por amor de Deus. Estamos a falar, tranquilo. Isto não vai ser tema. Sim. Não quero metê-lo nesta posição, por amor de Deus. Coitado. Ah, Bernardo. Não é? Eu disse aquilo e nem foi por ser Bernardo. Está bem. É para evitar. Ok. Na minha parte, podes ser a certeza que eu não estou-me a cagar para isso. Não estou mesmo. Juro-te por tudo o que é mais sagrado da minha vida. O que está na minha cabeça, honestamente, é... És tu e é o programa. Uhum. Vai estar outro mês fechado? Vou estar. Não sei. Não sabes. E não sabemos nada. Não vale a pena estar a ver a sua fruta de situação. Mas já estou a ver o filme? Não estás a ver filme nenhum. E se acontecer? Só tens que conferir em mim. Como eu vou confiar em ti? Eu confio. E quem diz que tu também não podes ser convidado? Ah, sim. Mas eu não tenho que ter uma cena com nenhum rapaz. Mas tu e eu tenho uma cena com alguém? Não. Então pronto.